Salve galera do canal A Flamengo, estamos de volta para mais um vídeo e eu vou começar diferente. Deixa aí o seu like, quem achou ridículo, quem achou horroroso, deixa aí o seu like. Quem gostou também, pode deixar aí aquele like, sem deslike, por favor. Isso aqui deixa eu explicar, quem acompanhou a nossa transmissão ontem, Flamengo 3 Portuguesa 1, estava eu aqui, junto com o Mauro Santana, o Dr. Bacana, o Serginho também, o Rafa, aqui no canal Rafa Flamengo, fazendo toda aquela transmissão interativa que você já conhece. Você que assistiu pela TV e não viu, não se assuste, por quê? Eu fiz uma promessa, se o Gabigol fizesse 1 gol na Portuguesa, eu iria platinar o cabelo. Se o Gabigol fizesse 2 gols, seria o cabelo e a barba. E se fizesse 3, hat-trick, aí seria barba, cabelo e bigode. Como o Gabigol fez apenas 2, ele poderia até ter feito 3 gols, mas mandou aí aquela bola no travessão. Está aqui o bigodinho preto, ridículo, Rafa Flamengo vai passar o carnaval assim. E já tem muita gente aí, através do Instagram, o Twitter, colocando apelidos. São sempre bem-vindos, a gente está entrando aqui na brincadeira. O importante é promessa cumprida, eu estou aqui para isso, para cumprir a promessa. Já estão falando aí de Rafla, Raflagol, Raflagueiro, todos esses caras aí que platinaram o cabelo. O Messi também, uma época aí, platinou o cabelo e a barba. Então, eu estou aí, estão me chamando até de Fred Mercury Prateado, Tocha Humana. Todos os apelidos são bem-vindos. Galera, eu entrei aí na brincadeira, fiz essa promessa no jogo de ontem, mas você pode colocar aí os apelidos aí. Aceito tudo, está valendo, é carnaval, quarta-feira de cinzas, vou tirar tudo, hein. Não estou aguentando esse bigodinho aqui, está ruim ficar olhando para o espelho. Mas, mesmo assim, eu vou entrar na brincadeira do carnaval, vou curtir os bloquinhos. E é o seguinte, espero que eu não perca credibilidade nas informações por conta da aparência. Vale tudo, mas agora vamos falar sério. O Flamengo que venceu a Portuguesa por 3x1 e o torcedor está preocupado com o time para o início da Libertadores. Já tem Libertadores terça-feira, dia 5, carnaval. Se eu perguntar a você, torcedor, está satisfeito com o time do Flamengo? Você acha que o Flamengo está pronto para a Comebol Libertadores 100%? Sem dúvida? Sem medo? Eu acho que a sua resposta é não. Alguns até vão colocar que sim, o time está pronto. Bom, na minha visão, não está pronto. O Flamengo que levou 7 gols em 8 jogos. Levou gols em quase todos os jogos da Taça Guanabara, juntando Taça Guanabara e Taça Rio. Isso aí preocupa. Por quê? Falta concentração no time. O Flamengo me parece, em alguns momentos, desligado. Mas agora é a hora de virar a chave. Libertadores da América tem que entrar com tudo. Pegando do início ao fim concentração total. Eu espero que os jogadores encarem com esse espírito. É o que o torcedor rubro-negro quer ver. Então, alguns toques aqui sobre o jogo de ontem. O Abel continua matando o Arrascaeta. É uma brincadeira o que o Abel Braga está fazendo com o Arrascaeta. Colocando o Uruguaio fora de posição. Ele não rende na posição ali na ponta direita. Até joga, vai enfiar algumas bolas ali, participa bastante do jogo. Mas não é a posição. A gente sente que o Arrascaeta está incomodado com alguma coisa. No Cruzeiro, ele jogava com o ponto esquerda e meia centralizado, mas caindo para a esquerda. Essa é a posição que ele gosta de jogar. Mas vamos lá. Na ponta esquerda ali, naquela posição ali do lado esquerdo, nós temos o Arrascaeta, nós temos o Bruno Henrique, nós temos o Vitinho e até mesmo o Everton Ribeiro prefere jogar na esquerda. Acontece que ele está jogando na direita desde que chegou no Flamengo. Jogo ou outro, ele rende, outros jogos ele não rende, mas também não é a posição do Everton Ribeiro ali na direita. Então o Abel vai ter dor de cabeça aí, a torcida que já está pegando no pé. Na minha visão ali, o Arrascaeta errou. Mas quem deveria fazer a função dali do Arrascaeta na hora, era o Willi Arão. Aliás, o Willi Arão está fazendo o que no time do Flamengo, né? O Abel vai morrer abraçado. É apenas uma crítica, eu aqui como torcedor também o vejo. Ontem a gente transmitiu o jogo, o Arão errou tudo. O Abel consegue defender, ele consegue encontrar argumentos para defender o Willi Arão. É complicado. Ele fala também que os jogadores gostam do Willi Arão no time, dá uma certa segurança, mas cara, completamente nulo. Erra tudo o Willi Arão e o torcedor não aguenta mais. Então o Flamengo vai precisar aí de alguns ajustes, ou vários ajustes, para esse jogo da Libertadores da América. Eu quero aqui trazer um assunto polêmico. Eu fiquei muito chateado, hoje eu passei o dia todo no salão para tentar fazer isso aqui que vocês estão vendo. Alô, Danielzinho Júnior, Barbershop Brutos. Você conseguiu, hein? Eu já sou feio. Ele conseguiu me deixar ridículo. Um assunto agora chato, delicado, Landim. O presidente do Flamengo e o vice, o Rodrigo Dunstin, eles pediram licença durante o Carnaval e alegaram aí viagens particulares. Bom, viagem particular pode ser tudo, né? Por motivo de força maior, por motivo de doença, ou até mesmo lazer. E a produção do canal do Flamengo apurou que realmente eles estão se ausentando do clube de regatas do Flamengo para curtir esse período aí do Carnaval, descansando, curtindo, passeando. E a gente vai opinar, vai comentar sobre isso. Quando estava Eduardo Bandeira de Melo, eu critiquei aqui no canal quando o Bandeira largou o Flamengo e foi lá mexer com a seleção brasileira. Criticamos também quando o Bandeira abandonou o Flamengo e foi se candidatar a deputado. Então, nós estamos aqui criticando a atitude do Landim e a atitude também do vice-presidente Rodrigo Dunstin. Sabe por quê, torcedor rubro-negro? Eles estão se desligando no momento mais delicado do Flamengo de toda a história do clube. Isso é muito sério. São 21 dias desde a tragédia que tirou a vida de 10 garotos do Ninho. O Flamengo vive um embrólio ainda envolvendo as negociações com os familiares das vítimas. O CT do Flamengo continua interditado. O Flamengo tem o jogo mais importante do ano em menos de uma semana. Na próxima terça-feira de Carnaval, vai jogar contra o San José na altitude e não teremos a presença do presidente do clube nesse jogo. Com todos esses problemas, o Flamengo ainda enfrenta uma crise política interna entre os apoiadores de Landim por causa da nomeação aí de Cacau Cota a diretor-geral das relações externas. Todos têm o direito de viajar, curtir o Carnaval, viver aí o seu momento de folga e de lazer. Agora, ninguém é obrigado a se candidatar a presidente do maior clube. Quando você se candidata, você se compromete com quase 50 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. E aí, é uma bola fora, seu Landim? É uma bola fora, seu Dunge? Aqui eu falo, eu não tenho compromisso com dirigentes. Eu tenho compromisso com você, torcedor rubro-negro, e com o clube de regatas do Flamengo, a entidade. Quando eu vejo que alguma coisa está saindo do comum, aí eu venho a público, uso esse canal, essa ferramenta do YouTube, para mostrar uma certa indignação e tentar mudar alguns pontos. Porque o Flamengo não está vivendo as mil maravilhas. A verdade é essa. Então, essa é uma crítica construtiva, para que a gente sempre possa melhorar. Eu não vou aqui explodir, xingar, esbravejar. É apenas uma crítica. O Antônio Alcides, ele assume durante esse período. Critiquei e agora vou elogiar. O Flamengo entrou em acordo com uma das famílias das vítimas. Isso aí a gente tem que aplaudir, porque já estava na hora. Já deveria ter entrado no acordo com as 10 famílias. Mas já entrou com uma e está em conversas avançadas para entrar em acordo com mais 3 famílias. Os dirigentes que lá estão, continuam trabalhando. Parabéns aí, os dirigentes que estão aí tocando essa questão dos acordos com os familiares das vítimas. Falando agora de patrocínio master, todo torcedor quer saber. O Flamengo estava negociando aí com várias empresas? Ainda está. Mas, torcedor, eu trago aqui para você frear a sua expectativa, porque o Flamengo vai estrear na Comebol Libertadores da América sem patrocínio master. Aí o torcedor me pergunta, Ué, Rafa, mas o Flamengo não estava negociando com várias empresas? Está. O que acontece é que, devido à tragédia, as empresas colocaram um pouco o pé atrás e continuam negociando com valores menores. Aí vai da competência dos dirigentes do Flamengo que estão negociando para conseguir aí o patrocínio master para 2019. E o certo é, e isso eu posso confirmar e afirmar para o torcedor rubro-negro, é que o Flamengo estreia na Comebol Libertadores da América sem o patrocínio master na camisa. Nós teremos novas informações sobre patrocínio. Não adianta a gente ficar falando aqui de empresas. Ah, que a empresa X está mais próxima do Flamengo. A realidade é que hoje não tem empresa próxima ao Flamengo. O Flamengo voltou a estaca zero em relação ao patrocínio master. Falando agora de base, depois de acertar a contratação de Mateuzinho, revelação do Londrina e da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o clube contratou o atacante colombiano Luiz Caicedo. Ele já está com o elenco do Sub-20 fazendo a pré-temporada no Espírito Santo. Ainda falando de base, o Flamengo está monitorando a situação de Martinelli, 17 anos do Ituano. Deixa eu contar uma historinha para vocês. O Martinelli já fez estágios pelo Barcelona e Manchester United. E clubes do mundo e do Brasil monitoram também a situação do jogador. Caso de Arsenal e West Ham da Inglaterra, Santos aqui no Brasil e o Flamengo está de olho. O garoto tem apenas 17 anos, Martinelli atacante, uma jovem revelação. O Flamengo que vai ter aí um pouco de dificuldade para conseguir a contratação. Apenas monitora a situação desse jogador. o Martinelli, 17 anos do Ituano. Para a gente fechar, após a tragédia, o Flamengo prepara a volta das equipes Sub-15 e Sub-17 para depois do Carnaval. A qualquer momento, voltaremos com novas informações do nosso Mengão. Um grande abraço a todos. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Rá Flamengo Platinado. Está começando mais um Rá Flamengo. Rá Flamengo. A parte do ensino da notificação. Fique por dentro das notícias do Mengão. Oi, mas fala, fala, torcedor. Um salve para toda a nação. Alô, nação, rubro-negra. A cada todo não se esqueça. Tamo junto. Aqui é a melhor transmissão. Aperte o like, o canal está bombando. Tem sempre um vídeo novo pra você. É só conferir. Vermelho e preto é minha paixão. Flamengo. Vencer, vencer, vencer. Alô, nação, rubro-negra. Tá começando mais um Rá Flamengo. Ative o sino da notificação. Fique por dentro das notícias do Mengão. Alô, nação, rubro-negra. Tá começando mais um Rá Flamengo. Ative o sino da notificação. Fique por dentro das notícias do Mengão. A melhor transmissão é aqui.